Hello, hello, everybody! Are you okay? Today's Friday! Wow! Wonderful! Today's April the 3rd, 2020. Let's start our class! Amazing! Ontem você tinha uma tarefa pra fazer. O que você precisava fazer lá no seu caderninho verde? Portanto, se você não organizou o seu material ainda, pega o caderninho verde, pega a caneta verde e vamos fazer a correção. Você copiou algumas frases do exercício que nós fizemos ontem. Cinco frases. E você tinha que colocar essas frases em português. Qual será que é o significado delas em português? Vamos ver? Número 1. Dizia assim, I'm older than my brother. I'm older. What is the meaning of this in português? Olha lá. Eu sou mais velho do que meu irmão. Sou mais velho do que meu irmão. Então, número 1. I'm older than my brother. Sou mais velho do que meu irmão. Poderia colocar sou mais velha do que meu irmão? Pode também. Não tem problema. Older. Mais velho ou mais velha? Número 2. I think my sister is taller than me. O I think é a ideia de eu acho. I think. Eu acredito. Eu acho. Então, eu acho que a minha irmã, ela é mais velha do que eu. So, I think my sister is taller than me. Tá acertando? Vai colocando um certinho aí. Se errar, corrige, né? Passa a borracha, corrige direitinho. Para o seu caderninho ficar impecável. Para você ganhar várias estrelas quando a gente voltar. Tudo bem? Número 3. I think my brother is friendlier than me. I think my brother is friendlier. Ou seja, friendlier. Ele é mais simpático. Mais amigável. Então, I think my brother is friendlier than me. Eu acho que o meu irmão, ele é mais simpático do que eu. Número 4. My sister is funnier than my brother. Então, qual é a ideia? A minha irmã, ela é mais engraçada do que o meu irmão. She is funnier. Número 5. I'm taller than my brother. Então, a ideia de que eu sou mais alto. I'm taller than my brother. Eu sou mais alto do que o meu irmão. Acertou? Para dar tempo de corrigir, dá um pausa no vídeo. Corrige, vê se está tudo certinho. Vê se tem alguma dúvida. Qualquer coisa, escreve para a gente. Tudo bem? E como hoje é sexta-feira, não vou passar nenhuma homework para você hoje. Afinal, você trabalhou bastante nas aulas de inglês nessa semana. Quero dar os parabéns para todos vocês que estão fazendo aula a aula, tudo o que nós estamos pedindo. Aí é o caminho. Você está no caminho certo. Isso é sensacional. O que eu vou deixar para você fazer? Aqui no link desse vídeo aqui no YouTube e também na sala virtual, eu vou deixar um link para você de uma atividade online. O que você tem de fazer? Ah, é o Michael Jackson. Ele mesmo. O que você precisa fazer? Quando você acessar o joguinho, a primeira coisa que você tem de ler é a frase que está aqui embaixo. Ele vai mostrar a frase aqui da música. Ele vai tirando cada frase e vai colocando em destaque aqui. Usando as setinhas ou do computador ou no seu celular vai aparecer umas setinhas direcionais. Você tem de levar o Michael Jackson até a forma do verbo to be correta para completar as frases. Por exemplo, nessa primeira ele fala We, the world. What is correct? We am ou we are? Ah, todo mundo aí, eu vi as duas salas, os dois quinto anos gritando. We are! We are! Excelente! Então, we are the world. Então, eu levo o Michael Jackson até we are. E na hora que o verbo cair aqui, ele automaticamente completa. Depois que você escolheu o verbo certo, aperta aqui no mais. E daí ele vai colocar outra frase até você completar a música inteira. Se você acertar, a música toca. E você pode cantar com o Michael Jackson. Será que você consegue fazer esse moonwalk? Esse que ele faz aí? Hum, vai treinando. Quando a gente voltar para a escola, eu quero ver se você aprendeu. Tudo bem? Por hoje é isso. Desejo a você um ótimo final de semana. Desejo um ótimo final de semana também para quem está ajudando você a ir a fazer as tarefas, a ajudar você a se organizar nos estudos. Muito bem. Bom final de semana a todos. E qualquer dúvida, englishteam.campestryedmail.com Ok? Goodbye, everybody. See you next week. Bye, bye.